A democracia, minha gente, é um regime que funciona com a vontade e o domínio da maioria. Mas a verdadeira essência da democracia não é o domínio da maioria. É o direito das minorias à liberdade, a terem liberdade de se organizar, de divulgar as suas ideias. De que forma? Através da televisão, dos rádios, dos jornais, da mídia impressa, de uma forma livre e sem censura. Isto é fundamental. A democracia garante às minorias o direito de expressão, porque desta forma, pelo convencimento, elas podem se tornar maioria também. Porque, afinal, a maioria pode ser eventual. São esses princípios que devem ser observados no momento em que se pedem cassação de pessoas que estejam dizendo que para nós é uma estupidez absoluta, atribuído até à falta de decoro, de elegância. Mas o princípio democrático é para valer. Senão, ele desmonta todo o processo da liberdade de expressão no regime que nós presumimos, ainda no Brasil, ser democrático. Um abraço, minha gente.